Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! De Jê Ruivo tá hoje! Se eu tô progredindo no silêncio é pra ninguém me atrasar Se hoje eu tô trajado é porque Deus veio abençoar Tem que a melhora tá chegando Uma casa pra coro eu vou comprar Então não se apavorar Então não se apavorar Pra final do ano uma BMW eu vou lançar E na quebrada eu vou unitar Na quebrada eu vou unitar E quando eu passar elas até vão querer chamar E o Zé Polvinho vai pousar E o Zé Polvinho vai pousar E com a mozão na garupeira pode pá aqui no bailão Eu vou encursar Se eu tô progredindo no silêncio é pra ninguém me atrasar Se hoje eu tô trajado é porque Deus veio abençoar Eu sei que a melhora tá chegando Tem que a melhora tá chegando Na quebrada eu vou unitar E quando eu passar elas até vão querer chamar E o Zé Polvinho vai pousar E o Zé Polvinho vai pousar E com a mozão na garupeira pode pá aqui no bailão Eu vou encursar Eu vou encursar E o Zé Polvinho vai pousar E o Zé Polvinho vai pousar E o Zé Polvinho vai pousar E o Zé Polvinho vai pousar